Versão Brasileira O Noventista E eu tenho um presente pra você É mesmo? É o maior O melhor O mais fabuloso Presente que diz Você vai me dar um parque? Esse parque é só meu Não é um parque Opa, por que você não pega essa moeda e... Uma moeda? Ai meu Deus, uma moeda? Eu sempre quis É pesado Uma esponja Peço a vocês que deem um like e quem não é inscrito Se inscreva no canal, ative o sininho pra ser notificado Fiquem a vontade pra comentar o que quiserem Seja positivo, negativo, qualquer coisa Muito obrigado a todos vocês Valeu!